Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Carlos Santos Ferreira e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui presente. E gostaria também de dizer o seguinte, se contra argumentos não há factos, também contra factos não há argumentos. E a verdade, isto é um facto, é que o relatório da Ernst & Young identifica a vermelho, se quiser, no top 25, uma série de créditos que foram concedidos durante a gestão da Caixa onde teve elevadas responsabilidades. Aqui eu juntaria também o número 1, porque embora não fosse a sua responsabilidade, que na altura já estaria no BCP, ele tem origem num outro negócio ruinoso da Caixa, que foi a entrada no capital social da Laceda e tudo o que envolveu a Laceda. Agora, eu acho que, penso, que o Sr. Dr. Carlos Santos Ferreira tem consciência disto. E eu não preparei esta audição com base apenas do relatório da Ernst & Young, porque também reconheço algumas fragilidades. Eu preparei esta audição com base numa coisa muito simples, que é a questão de saber quais são os deveres legais de um qualquer administração, de uma qualquer sociedade comercial neste país. E essa era a primeira questão que lhe colocava. Sr. Deputada, muito bem. Os deveres de qualquer administração, se posso resumi-los em duas palavras, são atuar como um bom pai de família. Portanto, ter cuidado e atuar como um bom pai de família. Está definido no Código Civil, é uma boa definição, é velha, é antiga, são esses, é assim que se deve, digamos, atuar. É isso mesmo. Ou seja, é naturalmente que administrar, gerir, implica sempre opções e decisões que são arriscadas no mundo comercial. Mas também é um facto que a gestão de uma sociedade comercial implica a disposição de património que não é pessoal e no caso da Caixa Geral de Depósitos é de todos os portugueses e por isso mesmo a lei impõe um especial dever de cuidado aos administradores. Que implica, por exemplo, tomarem decisões não só racionais, mas também razoáveis. E agora, por isso mesmo, vou-lhes colocar uma questão muito simples. Recorda-se, por exemplo, do empréstimo ao Grupo Lena da Família Barroca Rodrigues, estou a falar aqui porque ele está perfeitamente identificado e publicado em tudo que é jornal, para a reestruturação do passivo da Abrantina, que foi adquirida pela Lena. Foi aprovado contra não um, mas três pareceres da Direção de Gestão de Risco. Foi a três reuniões do Conselho Alargado Crédito que o aprova contra o parecer da Direção de Gestão de Risco. E em todas as decisões foi sempre no sentido de beneficiar o Grupo Lena. Por exemplo, dispensando as garantias, que eram o penhor das ações do Grupo Lena e o aval pessoal dos membros da família, e também reduzindo cada vez mais os ônus das operações em relação ao Grupo Lena. Ou seja, reduzindo a taxa de juro e as comissões num negócio que, de acordo com a Direção de Gestão de Risco, era de tal forma improvável ter sucesso, porque não teve, porque gerou perdas, e por isso era absolutamente desfavorável a esta operação. E eu pergunto se se recorda dessa operação. Sra. Deputada, estou à procura, nas notas que tirei, a minha recordação dessa operação, porque tenho grandes dúvidas que seja tal e qual como a Sra. Deputada disse, e muito bem. Se eu não tiver aqui as minhas notas, peço o seu, e trabalhamos sobre os membros de governo. Sim. Obrigado. 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 As notas que eu tenho, tenho um parecer de risco de 2007 condicionado e não desfavorável. E tenho numa outra operação um parecer desfavorável e nesse caso há em ata uma justificação da deliberação do Conselho Alargado de Risco face ao parecer desfavorável da Direção de Gestão de Risco. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. No primeiro dos créditos, que foi esse que tinha o parecer desfavorável da gestão de risco, há uma dispensa à penhor de ação como garantia, pede-se e é dado o aval dos acionistas e é substituído esse aval por um aval de uma casa agrícola, que dirá a senhora deputada não é a mesma coisa, mas, mas, senhora deputada, ria-se no fim, mas efetivamente fica também consagrada que há ownership e aval dos acionistas atuais ou acionistas que representem sempre 51% do capital da construtora do Lena. Ou seja, não vejo aqui diminuição das garantias. E talvez se deva dizer que a Caixa estava, se bem me recordo, interessada nesta operação, havia aliás a justificação que é dada e que está por escrito e a senhora deputada de mercado, mas a Caixa estava interessada nesta operação porque tinha uma exposição grande à construtora Abrantina e, portanto, é uma das razões, uma das subjacentes à intervenção nesta operação. E deixe-me dizer-lhe que esta construtora tinha, curiosamente, um rating B+, e que o manteve até 2012. Portanto, senhora deputada, sim, houve pelo menos um parecer desfavorável da gestão de risco, sim, ficou em ata expresso que o Conselho Alargado de Risco decidia contra esse parecer, ficaram salvaguardadas garantias equivalentes ao longo da vida dos várias vezes que este crédito foi a Conselho e a razão subjacente era também a salvaguarda, digamos, daquilo que já havia disposição e, nessa altura, ainda se achava que era possível fazer a salvaguarda de postos de trabalho de algumas empresas. Então, eu recordo uma das razões pelas quais a direcção de gestão de riscos era contra esta operação, era o facto de o Grupo Abrantina nem sequer ter contas consolidadas ou certificadas, o facto de, para a reestruturação daquela empresa, não existir nenhum estudo de viabilidade económica ou financeira, nem sequer um mero business plan para a sua reestruturação. E, por isso, de facto, ficou consignado em ata que o Conselho Alargado de Crédito aprovava na mesma, com degradação de garantias, com degradação, com redução imensa dos spreads e das comissões bancárias, portanto, beneficiando a outra parte, reduzindo, se quisermos, a margem de lucro já muito improvável da Caixa Geral de Depósitos com a operação. E, se facto, ficou por causa da concorrência. E eu pergunto, sabe quem é que propôs esta operação? Sra. Deputada, digamos, a operação, pela sua dimensão, provavelmente é da Direção Geral de Grandes Empresas, não faço ideia. Foi a Caixa Banco de Investimento. Quem é que estava à frente da Caixa Banco de Investimento? Como Presidente, tradicionalmente, eu, mas, Sra. Deputada, permita-me, não gostaria de deixar nesse equívoco. O Presidente, e tenho toda a honra de ter sido Presidente da Caixa Banco de Investimento, mas um Presidente de um Banco de Investimento, ainda por cima participado pela Caixa, não é o gestor operacional do Banco de Investimento. O gestor operacional do Banco de Investimento é o CEO. Portanto, aquele raciocínio fácil que a Sra. Deputada, enfim, queria tirar, que era, sabe quem é que propôs isto? Olha, foi o Sr. Deixe-me dizer-lhe, sabe quem é que propôs isto? Não foi o Sr. Mas foi uma pessoa, um grande profissional da banca, o Dr. Jorge Tomé, e que, efetivamente, presumo que aqui virá e que defenderá muito melhor do que eu, digamos, esta proposta. Desculpe ter-lhe dado este desgosto. Eu, lendo os três pareceres sobre o mesmo negócio, da Direção de Gestão de Risco, e que avaliam o negócio à luz de critérios de razoabilidade, de mera razoabilidade, até para uma leiga nestas matérias como eu, a verdade é que o único fundamento que aparece da oposição, de ultrapassagem, se quisermos, da oposição desta Direção de Gestão de Risco, é o apetite, se quisermos, que pelo negócio tenham outros bancos da praça. E eu pergunto-me se a operação era assim tão apetecível. E tendo em conta o seu elevado montante, se não seria menos arriscado transformar esta operação numa operação sindicada, no sentido, ao menos, de repartir o mal pelas aldeias. A resposta é, tecnicamente sim, tecnicamente sim, mas deixe-me também recordar-lhe, digamos, um outro facto. Julgo que há uma obrigação nas deliberações do Conselho de fusão entre a Abrantina e a construtora do Lena. E ao haver, e a senhora deputada está de certeza mais por dentro deste assunto do que eu, leu mais, de certeza, e eu provavelmente tive de ler 20 ou 30 casos, a senhora deputada terá escolhido um ou dois, como pessoa inteligente que é, e portanto leu mais que eu sobre isto. Mas, recordar-se-á, que há uma obrigação de fusão entre a construtora do Lena e a Abrantina. E ao haver esta proposta de fusão, grande parte desses argumentos relativamente à falta do projeto, ou do plano, ou do business case, deixam de ter razão de ser, com todo o respeito. Bem, a verdade é que esta operação gerou um enorme prejuízo. E esse é um facto contra o qual também acho que não existe nenhum argumento. Vamos para outra operação, também de promoção imobiliária. Decidida pelo Conselho Alargado de Crédito, em maio de 2007, contra um parecer altamente desfavorável, desfavorável mesmo, da sua direção de gestão de risco, sem qualquer justificação, eu pelo menos não entendi nenhuma justificação, porque embora a garantia fosse uma hipoteca e um aval do proprietário do fundo imobiliário que estava a beneficiar deste empréstimo, o raço de cobertura era inferior a 120%, não existia sequer uma avaliação do património, a avaliar ainda, a agravar esta situação, as unidades de participação deste fundo imobiliário que pertenciam a uma única pessoa, um empresário do ramo da construção civil e da hotelaria, estavam dadas de penhor a um outro banco, e mais a direção de gestão de risco alerta para o risco elevado do cliente por várias razões, o seu elevado endividamento, grande parte do seu património estava condicionado a projetos e a licenciamentos e, portanto, a factos incertos e futuros, a sua difícil situação financeira, cinco das suas empresas estavam tecnicamente falidas e também este dinheiro e era destinado a substituir um outro banco privado num projeto imobiliário que estava condenado. Estava condenado porquê? Um, estava embargado no sítio onde estava a ser desenvolvido viajar um excesso de oferta e a Caixa Geral já tinha muitos projetos financiados nessa localidade e, portanto, não havia nenhuma razão para a Caixa, no fundo, ir substituir um banco privado num projeto que estava já condenado à partida. E mais, é que, precisamente, ano de junho e outubro de 2006 e maio de 2007, a Caixa Geral de Depósitos tinha consciência dos riscos elevadíssimos de imparidade nos seus créditos que concedia à promoção imobiliária, precisamente porque em todos os relatórios da Deloitte que eram dirigidos, estava este alerta de forma muito, muito visível e o relatório não era assim tão grande como isso e estava sempre, sistematicamente, todos os meses, todos os semestres, este alerta. E, portanto, eu pergunto-lhe, à luz de um elementar, dever de cuidado de bom pai de família, se quiser, como é que me justifica a aprovação de um crédito desta natureza que tem tudo para dar errado? Senhora Deputada, posso pedir a sua ajuda mais uma vez e é só citar-me o número desse crédito? Eu não disse que não é do PUC, mas é o C23. Eu peço-lhe desculpa, não tenho a certeza, ou quase que tenho a certeza que não estive presente nessa reunião, mas se por acaso estiver aí, eu não tenho, a ata do Conselho Alargado de Crédito, que diz respeito a essa reunião, agradecia-lhe se visse, se eu estive presente. Depois respondo-lhe, em teoria, e eu digo-lhe isto pelo seguinte, eu pedi as atas onde estive presente, à Caixa de Alto Depósito, e relativamente ao crédito 23, não tenho, efetivamente, a ata. Agora, se a senhora deputada me pudesse ajudar e dizer-me se estive lá, grato. É assim, senhor doutor, de facto não esteve presente, mas tratava-se de uma política de crédito, de apoio a projetos imobiliários, para as quais a Deloitte já vinha alertando o senhor doutor para os seus riscos e, pelo menos, o mínimo expectável de um administrador diligente era dar orientações, se quisermos, superiores, para que este tipo de operações imobiliárias, que à partida não tinham garantias nenhumas, não fossem realizadas. A senhora deputada, portanto, ponto um, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Saberia mais se tivesse estado presente, a senhora deputada confirma que não estive presente, mas isso não impede que não comente as suas palavras. A Caixa de Alto Depósitos era, foi durante imensos anos, líder do fomento à promoção imobiliária. Líder do PMG, chegou a ter 70 e tal por cento de cota de mercado no fomento à promoção imobiliária. Mal ou bem, nesses 70 ou 80 por cento, quando se é incumbente num mercado como esse, mal ou bem, haverá bons créditos e maus créditos. Aliás, deixe-me dizer-lhe que, por definição, a promoção imobiliária, e isso não nasceu nos últimos 10 anos, sempre foi a tradição da Caixa como instituição de crédito, se eu posso assim dizer, especializada e baseada em duas ideias, a poupança e o crédito a médio e longo prazo. A promoção imobiliária tem uma característica muito curiosa, é que a garantia, quando ela começa, a garantia não existe. A garantia é feita por, depois de medições, à medida que é construída. Ora bem, e mesmo com estes princípios, mesmo com estas garantias, mesmo com estas garantias que são as mais frágeis que eu conheço, mesmo assim, e sendo a Caixa líder da promoção imobiliária, que eu me recordo desde sempre, desde sempre. Aliás, chegou a ter, eu não digo quase o exclusivo, juntamente com o crédito para de alto português. As duas entidades tinham um quase o exclusivo da promoção imobiliária. mesmo assim, no conjunto, independentemente de haver operações boas, más, assim, assim, no conjunto, a promoção imobiliária deu resultados positivos, digamos, à Caixa.